Todas as tentativas eu fiz, pra ver se consigo melhorar a minha vida Nem com isso consigo melhorar Todas as tentativas eu fiz, pra ver se consigo melhorar a minha vida Nem com isso consigo melhorar A irmã, mamãe e Eva Todas as tentativas eu fiz, pra ver se consigo melhorar a minha vida Nem com isso consigo melhorar Cinco meses de trabalho, da salário já não vem No público é de foda, a pinta de me fugir Os candengues bem fobados já não vão à escola Só não tem nada, pra aguentar eu o vivo Vou comer então aonde? Meu vizinho cabalacheiro, não faz nada Acorda sempre muito cedo, pra fazer negócio dele Pente na praça sem problemas, tem de tudo em casa Não lhe falta nada Não lhe falta nada Não lhe falta nada Tudo é de foda Vou comer então aonde, vou comer então aonde 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 Ai uengana zambi, maka tukaiaya 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 Consegui os mambus, nas minhas cabeçadas Daqui pra ali, consegui umas latas Mandei os rengues pancarei, na praça Oi, vejam só o que aconteceu, os gregos receberão Vou comer então aonde? Ai uengana zambi, maka tukaiaya Ai uengana zambi, maka tukaiaya Consegui minha casa, lá no fundo do museu Apareceu então a chuva, que levou meu cubi Vou dormir então aonde? Vou comer então aonde? Vou comer então aonde? Vou dormir então aonde?